Eu sei onde eu tô indo, mas sei que eu tô no meu caminho Enquanto você me critica, eu tô no meu caminho Eu sou o que sou porque eu vivo da minha maneira Só sei que eu sinto que foi sempre assim minha vida inteira Eu sei, não sei onde eu tô indo, mas sei que eu tô no meu caminho Enquanto você me critica, eu tô no meu caminho Desde aquele tempo, enquanto o resto da turma se juntava pra bater uma bola Eu pulava o muro com o Zazinho no fundo do quintal da escola E aí E aí